Cruzamento, Alex Teixeira ajeitou, vem o tiro, é pênalti! Vamos ver se antes houve um choque, que isso Rafael, que isso Rafael? Confusão feia aqui, entre Rodrigo e o Rafael, o Rodrigo deu um soco. O Rafael deu um soco no Rodrigo, tá Luizinho? E a gente viu na imagem aqui, ele vai acirar, ele vai chamar, porque assim, ele girou o braço algumas vezes. É diretor? Hum, não sei se vai ser dado o pênalti não, hein? O Joel Caio, ele fica desesperado porque ele toca a bola. Ele toca a bola antes de tocar o jogador do básico, só que ele vem com a sola, Brown e pênalti ou não? Não foi pênalti, mas o Rafael possivelmente vai ser expulso, pela confusão, né? Ele não dá o pênalti, e ele chama com o bolso de trás o Rafael, o Rafael já sabe, né? Perfeito. O Rafael já sabe, olha lá, o Rafael já sabia, tá expulso o Rafael.